Boa noite! Sejam bem-vindos à nossa live. Já começamos com participação especial na nossa live porque José estava dormindo, mas vocês acham que ele acordou que horas? Agora e querendo mamar. Então estou aqui amamentando e falando com vocês. Hoje tem live super especial com a minha amiga influenciadora, empresária, CEO e que faz muito buzz marketing. A gente vai falar bastante hoje sobre buzz marketing, sobre como trabalhar buzz marketing aí no seu negócio, fazendo hoje com o que você tem hoje. Só para lembrar vocês, José está aqui jantando, estava dormindo e acordou agora. A Bianca já está na área, então eu quero que todo mundo comigo venha preparado para a gente recebê-la. Ela vai falar muito com a gente, vai abrir a caixa preta, vai contar detalhes de como ela fez, de como ela pensou e realmente as campanhas de marketing dela são um estouro. Eu quero, além de tudo, lembrar vocês que aqui nessa live, essa comunidade é uma comunidade nossa, onde eu compartilho conhecimento com vocês, onde vocês compartilham coisas legais comigo, onde vocês podem aproveitar para divulgar as lojas de vocês. beleza? Então comenta aí para mim o seu arroba, o que você faz, o que você vende, qual o seu Instagram, beleza? O bebezinho está quase dormindo, por isso que eu não vou deixar vocês verem, mas nos stories tem foto, tem tem videozinho do bebê, tem tudo, tá? Mas estou aqui, galera. Tamo junto. Beleza? Vou buscar a Bianca Andrade agora, já comenta aí sua loja, o seu arroba, o que você faz. É muito importante para a gente que vocês se divulguem, porque aqui não é um canal meu, é um canal nosso, onde a gente vai construindo e vai crescendo, tá? Eu estou muito feliz de ter vocês por aqui, quero deixar minha gratidão imensa por todos vocês aqui e, nossa, é de arrepiar, porque eu nunca vi nem Bianca e nenhuma das minhas outras convidadas da semana inteira falando sobre marketing, falando sobre o que tem atrás dos likes, todo o trabalho que existe, todo o time que existe. Uma campanha não nasce do dia para a noite. É muito trabalho, é esforço, é dia após dia, dia, construindo, é time de excelência fazendo acontecer e tudo isso, tudo isso, elas vêm mostrando para vocês durante a semana. Então, ontem eu falei com a Francine, ontem eu falei com a Andresa, hoje eu vou falar com a Bianca, amanhã tem Bruna Gomes e depois de amanhã tem Bruna Tavares e depois a gente fecha com a Gabi Machado. Então, com todas elas, vocês têm muito a aprender, assim como eu também aprendo com vocês constantemente. Então, não esquece, comenta aqui embaixo para mim o seu arroba, o que você vende e agora eu quero convidar para essa live maravilhosa comigo, Bianca Andrade. Tem um box de perguntas aqui embaixo que vocês podem deixar as perguntas de vocês e aí depois eu volto para poder responder, beleza? Bia, cadê você? Deixa eu te achar. Eu vi que você colocou um coraçãozinho aí. Bota aí de novo um coraçãozinho para eu te achar aqui. Cadê ela? Bia, bota um coraçãozinho aí para eu te achar. Enquanto a Bia não coloca um coraçãozinho, deixa eu pedir para vocês uma coisa muito importante. A gente precisa reconhecer e valorizar as pessoas que estão na linha de frente, as pessoas que estão cuidando da nossa segurança. Então, comenta aqui para mim quem você valoriza nesse tempo de pandemia. Eu vou deixar minha gratidão e minha valorização para os lixeiros, para os médicos, para as recepcionistas dos hospitais. Muito obrigada pela dedicação de vocês. E, Bia, eu já vou começar te perguntando, para quem vai sua gratidão em momentos de pandemia? Quem você agradece? Qual profissional? Amiga, meu reconhecimento vai para todos os profissionais da área da saúde que está todos os dias nos hospitais lidando com isso tudo, lidando com esse monte de informação. É tudo muito recente para a gente. Eu acredito que os médicos são os que mais precisam ter força e, ao mesmo tempo, são os que mais sofrem psicologicamente, porque também são humanos, também são pessoas a atender a todo mundo. Não só os do Brasil, mas também de todo o mundo. Eu já assisti muitos vídeos que, assim, é de partir o coração. Então, por isso, gente, fiquem em casa, não só por você, mas por todo mundo, pelo mundo inteiro. E todas as pessoas que estão na rua trabalhando pela gente, os entregadores também. Quantos entregadores estão em risco para poder oferecer pelo menos um mínimo de serviço para a gente? Enfim, os caminhoneiros também, todo mundo. Nossa, muito boa a colocação. E vocês, meninas, que estão aí de casa? Deixa aí para a gente o seu reconhecimento. Depois dos reconhecimentos, eu vou desativar aqui os comentários. Então, deixa aí o seu reconhecimento. É muito importante para a gente. Aê! Tem luz! Miguel! Pode até tirar um boquinha, amiga. Beijo! Miguel! Miguel! Pode abaixar um boquinha. Arrasou! Eu queria muito ver o reconhecimento de vocês que estão aí de casa também assistindo a gente. Muito obrigada por estar aqui. E hoje, eu sei que você vem com uma proposta diferente. A gente vai falar de negócios. Você quer esse furacão do marketing. E eu estou cheia de perguntas para te fazer reconhecimento para o Miguel. Olha só. Eu amo, amiga. Eu amo. Você que me abriu esse universo, né? Então, sou suspeita. É o que a gente mais conversa sobre isso, né? É o que a gente mais conversa sobre isso. E é incrível. E aí, a gente vai à madrugada falando de negócio. É surreal. Sim. Quando você fala para casa, o negócio para mim é um choque de experiência quando você vai falar para casa. Aqui para mim. É muito bom. Obrigada mesmo pela oportunidade que você deu de fazer essa entrevista com você. Eu sei que você normalmente não tem nenhum vídeo, nenhum conteúdo seu sobre isso. Então, eu estou lislangeada de poder ser a primeira a te entrevistar sobre os seus negócios, sobre o que você faz, sobre como você estrutura o marketing. Principalmente porque todo mundo é muito curioso para saber como é que você pensa nesse monte de inovação que você faz. Primeiro, eu quero te lembrar de uma coisa que eu vivi com você. E eu pude acompanhar toda essa sua trajetória, né? Desde lá do Rio de Janeiro. Mas tem mais ou menos uns seis, sete anos que a gente é parceira e amigo. E eu lembrei de uma festa que você fez, que foi a festa de cinco milhões. Então, você sempre foi uma pessoa visionária, não só para os seus produtos, mas para a sua marca também. E como é que você pensa nisso? Como é que você conseguiu trazer? Porque você faz muita festa, muita comemoração de lançamento, tudo isso. Como é que você vê isso? Como isso dá um input nos seus produtos, na sua marca pessoal, na sua marca de... Vou colocar nos seus negócios, assim. Tá. Amiga, eu sempre tenho uma frase... Eu tenho várias frases na minha cabeça que me ajudam muito a entender a base do meu negócio. E antes de eu vir até mesmo uma marca, uma linha de maquiagem, de produtos físicos, eu já tinha em mente uma frase que é muito facinho, mas que quando a gente coloca ela no nosso mindset, tudo muda. Que é... Quem não é visto não é lembrado. Então, assim, quando você é novo no mercado, quando você nasce nesse mercado do entretenimento, principalmente da internet, você tem que ser visto de alguma maneira. E você precisa ganhar a atenção das pessoas. É para isso que a gente está na internet, né? Para compartilhar conteúdos para pessoas. E aí a minha cabeça fica pensando nisso. O que poderia chamar a atenção das pessoas para o meu trabalho? O que eu poderia fazer que faça com que os olhos das pessoas se voltem para mim? E aí eu vou lá e mostro o que eu faço. Por isso que eu sempre investi muito em festa, sempre investi muito em campanha, em grandiosidades. Porque isso acaba de uma maneira chamando a atenção das pessoas. E aí eu consigo um retorno muito maior do que eu poderia ter antes se eu não tivesse esses atos, assim. Então, festa... Eu fico pensando em coisas que possam chamar essa atenção. E até o que a gente chama também no marketing de buzz marketing. O buzz marketing, ele praticamente faz você ficar na boca do povo. Tipo, fazer feitos que as pessoas falem. Você viu o que a Minhaca fez? Viu o que a Minhaca lançou? Você viu que tinha isso? Que tinha aquilo? Então tenha pontos desses que façam com que as pessoas se perguntem, falem sobre você. Entendeu? Claro, junto disso, atrelado a um trabalho, né? Porque é isso que vai fazer com que as pessoas fiquem também. Não só ganhar atenção, mas elas continuarem ali. E você sempre falou muito comigo, né? Não é só sobre chamar a atenção das pessoas. É sobre chamar a atenção das pessoas e fazer com que elas fiquem. Todos os dias as pessoas vão te conhecer e elas têm que ter uma afinidade com você. Você já produziu muito conteúdo na internet, né, Bia? Você tem quantos anos de internet? Fazer 10 anos que vem. Caramba, parece que foi ontem, né? Aham. E ao mesmo tempo... E ao mesmo tempo é uma experiência gigante. Sim. E o que você viu mudar muito nesses 10 anos, tanto de tecnologia das ferramentas? Então, por exemplo, 10 anos atrás não tinha Instagram, 10 anos atrás não tinha TikTok, 10 anos atrás não tinha um monte de coisa que hoje tem. Então, você passou por várias transformações tecnológicas dentro do universo da internet. Como é que você sempre esteve antenada para estar na frente, para destacar? Porque, por exemplo, não tinha Instagram. Hoje você tem mais de 10 milhões, 11 milhões, se eu não me engano, no Instagram. É. É isso? Como é que você fez para enxergar a oportunidade? Aqueles momentos. Empresário, empresário... E a gente vai entrar e sair em vários assuntos porque a gente faz isso na vida real, tá? A gente viaja na maionese. Qual é a pergunta, amiga? Ah, qual a diferença? Como é que você fez para poder se estabilizar em canais novos que chegaram? Porque, por exemplo, agora. Você tem 11 milhões no Instagram. Então, você já está estabilizada no Instagram. Só que, quando você começou o Instagram, você não estava estabilizada aqui. Então, você teve que criar estratégias para poder crescer aqui. Agora está chegando o TikTok, né? Já chegou o TikTok, né? Já chegou. Já está chegando. Já chegou. E você sempre foi muito antenada nisso. Ah, isso eu vou fazer. Isso não faz parte da minha vida. Isso eu quero para a minha vida. E você sempre falou muito comigo que você tem que fazer coisas que você gosta. Senão, você não consegue produzir conteúdo naquele lugar. É a base. Como é que você fez para enxergar as oportunidades, assim? Eu acho que é muito importante sempre se reinventar. Eu, por exemplo, estou há 10 anos já na internet. Então, já passei pela onda do YouTube, blog, Instagram. Agora a gente está na nova fase. Orkut, Snapchat, agora o Stories. Então, assim, é muito importante você se reinventar. Não só se reinventar de entrar nessas novas plataformas, mas também se reinventar no seu conteúdo. Por exemplo, eu, além de internet, também fui para o teatro. Então, eu gosto de me provocar. Eu gosto de fazer coisas diferentes. Eu acho que quando eu me provoco de fazer coisas diferentes, eu estou sempre em constante mudança. Então, eu estou sempre me reinventando. O mais importante é você não cair no comodismo. Acho que esse é o grande segredo, assim, para você conseguir caminhar uma história forte na internet. E outra, nunca colocar na cabeça que eu já estou estabilizada. Eu nunca tenho essa filosofia. Eu sempre penso. Não, qual é o próximo passo? Qual é a próxima estratégia? Qual é o próximo caminho? Se fosse assim, se eu pensasse assim, quando eu lancei Boca Rosa Beauty, pensa. Eu tinha, quando eu lancei, acho que 6, 7 milhões. Não lembro o que eu fazia. Que já é um estouro. Que já é um estouro. O que muita empresa não nasce. Muita empresa não nasce com esse... Nasce do zero. Então, eu poderia pensar. Ah, gente, já tenho 7 milhões de seguidores. Agora, só lançar meus batons ali e está feito. Não, eu queria pegar... Eu queria usar todos os gatilhos possíveis e inimagináveis. Porque eu gosto de fazer história. Eu gosto de fazer o que não fizeram ainda. Eu gosto disso, de me provocar, de me reinventar. Então, eu trabalhei muito no marketing. Eu trabalhei muito na embalagem, na sensação, no sensorial do produto. Então, assim, tudo que meu produto puder pegar na pessoa, puder chamar, eu investi porque eu queria o máximo. Eu queria esse buzz mesmo. E a mesma coisa nas redes sociais. O TikTok... Deixa eu até pedir uma coisa para a galera. Você tem falado frases muito boas. Normalmente, eu peço para a galera para tirar um print e colocar a frase que mais marcou elas durante a nossa live. Que depois eu reposto. E no final da live, eu deixo um post com a nossa fotinha. Que eles podem comentar o que aprenderam. E eu faço o sorteio de um livro lá. Então, duas coisas para vocês fazerem. É, menina, eu estou sabendo. Estou trabalhando. E cadê eu com esse livro que você não me deu? Estou com 15 dias de... Como é que chama aquele negócio depois que a gente para os meninos mesmo? Você é meu exemplo, juro. Você é meu exemplo de mãe. Eu me imagino mãe igualzinho você. Igual o neném aqui, ó. Ontem ele mamou também na live com a Francine. Meu Deus do céu. É muito perfeito. É resguardo que você está? É isso aí mesmo. Resguardo. Qual é o negócio de paro com o menino? Resguardo, gente. Eu sabia. Eu sempre soube que era resguardo. Então, eu estou com 15 dias. Pois é. Amigo, você é surreal. Parabéns, Ju. E aí, eu fiz essas duas coisas. Que é uma maneira de retribuir para as pessoas que estão aqui com a gente. E também saber o que marcou elas do que a gente falou, né? Então, a gente está aqui dando conteúdo para a cultura muito bom. E aí, eles podem tirar um print. E colocar a frase que a gente falou. Às vezes, a gente fala uma coisa que é simples para a gente, mas marca aquela pessoa ali. É bom a gente ter consciência disso. E depois tem o sorteio do livro. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou um pouquinho sobre coisas sensoriais. Eu vou... Antes de falar sobre aquele show que é a embalagem do trio de chocolate... Chocolate. Sabia o que você ia falar dela. Antes da gente falar dela, me fala um pouquinho que você também faz um impacto visual muito grande com os seus press kits. Sim. Me fala um pouquinho como é que você... Aquela maleta rosa do lançamento da coleção de maquiagem. Foi surreal aquilo, né? Virou objeto de desejo. Era um negócio grande que vinha com tudo, né? Vinha com toda a coleção inteira. Aí você chega e você fala... Conta para mim como é que você pensou naquilo e como é que uma marca pode usar aquilo a favor dela. Sim. Amiga, eu sempre... Eu também busco muita inspiração, né? Então, assim... Por isso que eu sempre falo. Estudem. Estudem o modelo de negócio das pessoas que você se inspira. Isso ajuda demais. E aí eu sempre observei muito os lançamentos da Kylie Jenner, por exemplo. Eram apaixonantes, fascinantes. E aí eu... Da Kylie Jenner, da Fenty Beauty. Também, da Rihanna. Enfim, vários lançamentos que me prendiam, assim, né? E lá fora, principalmente a galera da maquiagem de fora, eles investem muito. É porque a embalagem lá fora é bem mais fácil que a embalagem que no Brasil. Porque no Brasil, você sabe, né, amiga? É um... Nossa, agora você compra um dólar e o dólar está lá em cima. Meu Deus. Exatamente. Então, assim, é bem difícil o mercado brasileiro para algumas coisas. Estamos evoluindo muito, mas ainda é um desafio gigante. Mas, enfim. Aí eu pensava assim. Eu tenho o meu checklistzinho, né? Coisas que eu preciso fazer para que eu tenha o sucesso que eu espero de Boca Rosa Beauty. Uma delas é que todo mundo fale do meu produto. Para que todo mundo fale do meu produto, eu preciso... Eu nunca fui aquela pessoa que pede as coisas. Você está aí... Inclusive, a gente é muito assim uma com a outra, né? A gente não pede. Eu sempre falo... Não é para pedir, é para conquistar. Porque é possível você conquistar a admiração das pessoas. Então, muita. É só colocar a cabecinha para funcionar. Então, entra na minha listinha lá. Estava lá. Press kit. Eu acredito que o press kit bem feito, ele impactando a pessoa... Você não precisa pedir para a pessoa divulgar. A pessoa vai achar tão genial, tão legal, vai sentir tão especial em receber um produto que tem tanto carinho envolvido, que tem inteligência envolvida, afeto envolvido, que ela automaticamente faz o vídeo ou, enfim, fala do seu produto. Então, assim... Aí eu fiz esse teste, paguei para ver e lançamos a maleta, né? Investimos em dinheiro. Era uma maleta gigante, assim, né? Eu acho que ela tinha uns 60 centímetros. Sim, gigantesca. Gigante, assim. Porque eu queria também lançar algo que fosse objeto de desejo. Que criasse tal do Buzz Market, que as pessoas comentassem. Você viu aquela maleta rosa da Bianca? Você viu? Então, eu fiquei pensando. Falei, gente, eu faço uma maleta, uma caixa? Eu acho que maleta vai pegar bastante. Que cor a maleta? Prata? Rosa claro? Acho que rosa pink vai imprimir muito mais quando for. É muito mais instagramável, né? A gente brinca muito disso. Press kit instagramável. Que você olha e já tem vontade de pegar o celular, sabe? Para gravar. Então, é isso a minha ideia. Eu começo a pirar. E você sabe que eu sou louca, varrida, né? Fora da casinha. E exigente. Que fique bem claro. Louca, varrida, exigente. Com qualidade. Chata pra caramba. Ela faz o negócio de voltar umas 10 vezes. Isso ninguém conta, entendeu? Mas eu posso falar, porque eu já vivi isso na pele, entendeu? Nossa, que verdade. Olha ela aqui. Essa maleta que é desejo, tá vendo? E realmente, quando você recebe uma maleta dessa, você faz o quê? Uau, eu preciso tirar uma foto disso. Exatamente. E isso muita marca peca, né? Muita marca manda o produto para os influenciadores por mandar. Não se preocupa com essa imagem. E às vezes a marca nem tem essa consciência de que se você... O quanto o press kit é importante. Tem gente que manda só por mandar para cumprir tabela. Mas não entende a importância de um press kit, gente. Essa maleta aqui, o que ela fez de buzz. A Ivete Sangalo postou. Fernanda Souza postou. Giovana Elbenck postou. Pablo postou. Todo mundo postou. Anitta postou. Eu lembro disso. Anitta postou. Anitta postou. Nossa, gente. Mas a galera... A Anitta adora uma lip tint. Ela pede. Ela manda videozinho falando. Querida, me manda mais. Por favor. Então assim... Massa. Isso a gente investiu muita grana. E era um tiro no escuro. Que era o meu primeiro lançamento. Aí eu pensei assim... Será que... E outra. Eu estou junto com uma marca. Então tem que fazer a marca acreditar que aquilo dali vai dar certo. Porque é muita grana investida. Cada maleta dessa custa um valor muito alto. Mas se você parar e pensar a longo prazo, olha quantas pessoas importantíssimas postaram. Porque a gente acreditou e investiu naquilo dali. E a gente não pagou nenhum centavo para essas pessoas. Foi orgânico. Falando agora de business. Foi uma postagem completamente orgânica. Que funciona muito mais do que se eu tivesse pago cada um e tivesse mandado numa sacolinha, sabe? Então assim... O impacto disso é muito maior, né? É muito maior. E eu deixo a pessoa livre. Eu não peço nada. Eu não faço nada. É um presente. Porque eu quero, na verdade, que a pessoa conheça a minha marca. Porque o boca para mim é muito mais importante até do que qualquer outra coisa. Para mim, a Fernanda Souza pegar um produto meu e falar assim... Nossa, você viu? Comentar com a amiga dela. Você viu os produtos da Bianca? Nossa, são ótimos. Isso para mim vale ouro. Então... E uma coisa muito massa que aconteceu também é que quando você lançou tudo isso, né? Que foi um objeto de desejo total às maletas e várias pessoas postando, você não valorizou só os grandes que estavam postando. Você começou a valorizar os clientes que estavam comprando. E quem dá dinheiro para a gente é os clientes, não são os clientes. Clientes, meu amor. Tá doida. Minhas consumidoras são tudo para mim. Eles sabem. Lançamento, se você for no story, é só a galera, é só meus consumidores, é só todo mundo ali que eu apoio muito. Inclusive, isso é uma estratégia de marketing muito grande. Porque a amiga... Isso eu descobri vivendo assim. Tipo, eu lancei, sei lá, linha de alguma coisa. E aí eu começava a repostar as meninas e aí a gente fazia uma mecânica que todo mundo saía ganhando. Olha o processo. Eu posto um story de alguém, essa pessoa... Vamos supor, Maria fez um story. A Maria fez o stories do Liptin. Maria fez o story. Maria fez o story. Adorei o story da Maria, que foi muito bem feito. E aí eu agradeço a Maria por aquele story, pela minha marca, que foi tão orgânico, né? Lembrando que orgânico sempre vale mais que qualquer outra coisa. Como ela postou organicamente muito bonito, eu agradeço postando no meu Instagram. Isso para... Maria, né amiga? Maria? Maria, Maria. Para Maria, eu curto reconhecimento. Para Maria, meu Deus, eu tenho um conteúdo meu e um Instagram grande de uma pessoa que eu admiro. Maria reposta. As seguidoras de Maria veem isso e começam a fazer também. Isso, vamos supor que Maria tem 500 seguidores só. Desses 500, pelo menos uns 3 vão postar também porque sabem que podem ter oportunidade de aparecer. com isso eu ganho uma massa de pessoas criando conteúdo de qualidade porque elas sabem que quanto mais qualidade tiver, mais vai chamar minha atenção. Então eu tenho uma grande galera postando organicamente minha marca e em contrapartida eu dou também um agradecimento para essa galera postando no meu próprio story. O que eu poderia não fazer, eu poderia simplesmente só lançar e curtir. Não, eu boto no meu próprio story. Eu falo, gente, quando ela é lançamento eu viro uma máquina. Esquece, é chata, vou postar pra caramba porque é algo que vale muito a pena. Eu copiei isso, seu, copiei mesmo bem nessa palavra, bem no sentido fiel da palavra. Copiei. E tanto na Francisca Joias e principalmente no meu Instagram pessoal eu reposto os resultados das meninas. E aí eu criei uma frase que é essa aqui, só tem resultado quem faz. Quem faz. Sim, e aí as meninas postam. Você acompanha, Sabrina, você acompanha esse conteúdo boa, boa, você é ótima. Eu mesmo, amiga. E aí eu reposto e aí eu criei, Bia, um estilo, a gente vai falar de Afrodite que foi um sucesso. Eu criei um estilo de foto que elas têm que postar a foto deitada com os pedidos que elas fazem, que elas estão vendendo através das estratégias que eu ensino. E, cara, é muito legal porque às vezes você não imagina quantas pessoas você impacta, onde você está impactando, a transformação que você está causando. Isso é motivador até para a gente. Para a gente. É muito motivador Porque tem dias que a gente também não está legal. Exatamente. Não, muito. A gente, tem dia, por exemplo, esse dia eu estava antes de lançar o Hot 5 que a gente teve que dar uma pausa, eu estava com todos os lançamentos em cima da mesa e eu falei putz, grila, meu Deus do céu. Aí eu comecei a ouvir o desespero de não vender, de a gente tem todos esses medos, né? Somos mulheres que viemos com nada. Então, assim, a gente sabe o quanto é ralado tudo e o medo, ele sempre vem porque faz parte dessa trajetória, várias situações que não deram certo, né? Faz parte. Mas vai com medo mesmo. Depois eu peguei meu celular bem lindo e falei olha só, garotas, eu estou lançando um monte de troço. Vocês não me cumprem não para vocês, olha só. E essa também é uma outra estratégia que eu uso muito. É um papo direto com quem te segue. Então, por exemplo, às vezes eu vou usar um produto Oh My God Choco ou sei lá, meu volumão. Eu uso o meu volumão de meu volumation. Eu pego e falo gente, agora eu vou usar aqui meu volumation. E aí eu brinco, eu falo errado porque isso tudo desconstrói e aproxima. E isso para mim é uma das coisas também que mais ganha a confiança das pessoas. Porque você é gente como a gente. A pessoa vê que é verdade, ela vê que ela pensa assim, pô, se ela usou o próprio produto é porque realmente ela está confortável, ela está confiante, entende? Naturalmente você passa isso. Falando em produto, eu quero passar um pouquinho também por uma outra campanha que chamou muito a minha atenção, que foi uma campanha bizarra de um produto só. Normalmente as pessoas pensam que lançamento precisa ter um número gigante de produtos e você desconstruiu isso trazendo apenas o Lip Tint, né? E foi uma festa genial com toda essa pegada retrô e você fez um lançamento de um único produto, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas esperavam que você ia lançar inúmeros produtos aí você vai lá e quebrou a objeção de novo e lançou um só. Como é que foi lançar só um produto? O que você sentiu? E eu sei que também deve ter sido um grito do mercado porque é um produto que todo mundo estava vendendo e que queria, né? Esse produto. Como é que foi isso para você? Eu acreditava muito no Lip Tint. Eu sabia que o Lip Tint tinha uma força diferente. Tanto que o nosso Lip Tint é da nossa linha inteira. É o mais vendido de toda a linha Boca Rosa Beauty e é o Lip Tint mais vendido do Brasil. Em todas as lojas que a gente está. Ele é recorde de vendas. Você só te conta a história, amiga, de números de Lip Tint e das lojas que ele entrou e os clientes que ele conseguiu superar é histórico. Eu já sentia... Eu entrei na internet hoje para poder ver como é que estão os seus produtos na internet. Cara, não tem. As lojas estão todas esgotadas nos seus produtos. É, não. A gente está criando outra estratégia agora porque agora está tudo muito online, né? Por conta dessa situação que a gente está fazendo. Só que a gente tem que continuar fazendo a economia girar. Então, eu junto com os meus parceiros, né? Que é quem vende o meu produto. A gente tem se organizado e tem feito lives em conjunto com eles no momento em que eles abastecem o estoque deles. Porque o estoque vaza muito rápido. Ele escorre muito rápido. Então, às vezes, a pessoa perde a oportunidade única de comprar ali porque ela não sabe quando que abasteceu ou enfim. E quando eu apareço na live, eu chamo essa atenção de todo mundo. Automaticamente, o cliente está com o estoque abastecido e eu dou essa live para os meus clientes. Não é nem algo que eu pago, que eu cobro como Bianca da influenciadora. Não, ali é Bianca empresária fazendo um negócio. Então, a gente teve essa ideia porque agora está muito online, a gente está comprando somente por esse recurso e esgota muito mais rápido, né? E aí, a gente tem feito essas lives. Nossa, que genial isso também. E aí, você mostra para o parceiro que não é só sobre business. Você é parceira mesmo. Eu sou parceira. Eu agradeço. Eu reconheço. Eu visto muito a camisa. Isso você sabe, né, amiga? A gente trabalha há muito tempo. Eu não entro numa parada se não for para vestir aquilo dali. Se não for para usar até... Então, assim, eu visto a camisa real. Eu gosto de viver coisas grandes. Então, eu me entrego de verdade. E com isso, foi com o lip tint. Eu já tinha essa percepção. Um, o lip tint era um produto ainda não famoso na necessidade brasileira. Então, por isso que a gente fez, inclusive, o manual de como aplicar. Deixa eu ver se aqui tem. porque a gente se colocou no lugar de ensinar para brasileira como usar o lip tint. Olha, que sou eu. E a gente... Nossa, que marca. Explica. Essa campanha foi muito bem feita e eu acho que principalmente, Bia, por ser de um produto. Sim. Não era um... E eu poderia ter lançado várias cores. Tipo, se você errasse, você ia errar muito feio. Entendeu? Sim, exatamente. E se você acertar, você ia acertar muito bonito. E eu poderia ter errado muito feio, mas você não pode ter... Eu sempre falo, sucesso é uma sucessão de erros até que dê certo. Você não pode ter medo do erro, senão você nunca vai atingir o sucesso. E eu cheguei nessa confiança porque eu sou muito de feeling, de intuição. Eu já sabia que era um produto que não tinha muito na necessidade brasileira, então o que eu fiz? Eu não dei várias opções para elas ficarem confusas. Eu dei só um tom, uma cor de lip tint, que é o vermelhinho. E aí eu fui... Como eu acreditava muito nesse produto, por exemplo, e eu pesquiso muito também pelo que está à minha volta. Por exemplo, eu vejo pelas minhas amigas. Você já tem um lip tint? Às vezes eu estou ali numa reunião, estou ali numa resenha, tomando um vinho, eu estou... Amiga, você tem lip tint? Fala, amiga, ainda não tenho lip tint. Ah, não tem? Aí eu vou perguntando, vou perguntando. Gente, realmente, o lip tint, ele vai chegar chegando pelo que eu sinto porque é um produto que ainda não é comum, nem toda menina tem. Toda menina tem um blush, toda menina tem um lápis, toda menina tem um áscara de cílios. Então, comprar mais um, às vezes, é até por capricho mesmo, por se presentear, por tudo. Agora, o lip tint não. É experiência, é a primeira vez. E aí eu pensei, cara, eu posso lançar três cores que é o que o mercado faz, geralmente um laranja, um rosado e um roxo. E aí eu comecei a estudar a história do lip tint. Como que nasceu o lip tint? Qual é o intuito do lip tint? O lip tint nasceu em 70 e, na verdade, ele foi feito para dançarinas pintarem seus mamilos. Sério? Eu não sabia disso. Essa é a história dele. Por isso que eu fiz toda a campanha pin-up. Porque é dos anos 70, esbarra ali na mulher pin-up, nessa sensualidade. E eu amo a história pin-up, eu amo as mulheres pin-ups, eu acho elas ousadíssimas, à frente do tempo. E você fez uma festa incrível em São Paulo. Eu fiz questão de ir. Eu tinha recém-chegado de uma campanha com a Francine. Eu peguei o voo no dia seguinte para o Rio. Você lembra? Que tão feliz você foi. E aí teve uma banda, não sei como é, se é tranquilo falar a nome da banda. Xande. Aham, o Xande. O Xande estava lá com a banda dele. A gente colocou para desconstruir. Eu lembro que a gente subiu no palco e a gente desabou chorando. Você lembra disso? Gente, festa para mim é uma coisa que fascina. Aí eu comecei a pensar. Falei, bom... Ah, e outra coisa também, amiga. Uma coisa que prende muito o seu consumidor é história. Pensa só. Como o Netflix prende as pessoas? Por quê? Porque séries contam histórias. Tudo que tem história cria um laço muito grande. As pessoas ficam viciadas em histórias. Quando eu percebi isso, eu falei, cara, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer um Netflix dentro do Boca Rosa Beauty. Que é contar história. Então eu sento, eu conto, eu explico, eu falo sobre a embalagem, eu falo sobre a referência, o pin-up. Por que o pin-up? Por que a embalagem ser tão diferenciada ao invés de ser só uma embalagem clean, por exemplo? Não, eu trabalho com PDV. Então isso aqui no PDV, que é ponto de venda, chama muito mais atenção. Mas você tá chique demais, hein? Você já falou vários termos de negócios aqui hoje. PDV, centro de distribuição, canais de distribuição. Mas tá muito fina, gente. Tem que entender, amiga. Tem que entender tudo, né? Porque senão... Então quando eu fui lançar a festa, eu falei, bom, eu vou contar uma história também com a festa. Eu vou fazer só uma festa? Não, eu vou fazer uma lanchonete. E aí a gente fez toda uma decoração. Envolvi as pessoas, porque coloquei dress code de pin-up. Todo mundo foi de pin-up. Foi a coisa mais fofa do mundo. Então eu envolvi todo mundo nisso. E quem assiste de fora fica envolvido com o produto. E é isso. E era só um produto. Quer dizer, olha a bolada que a gente investiu, mas valeu a pena porque eu acreditava. E por isso que as coisas são um topo. eu lembro também que teve o press kit do lip tint. Mesmo sendo um produto só. Teve. A gente tem que deixar uma baratinha um pouco o press kit. Aí a gente viu que é a realidade. Aí eu falei, aí, não, o press kit vai ser uma caixa gigantesca. E aí abre, aí sai eu falando. Aí vem realmente a Flávia, né? Que é minha... É um produto só. É, o meu lobo mau falou, é, Bianca, a embalagem não é barata, a festa não foi barata, né? Estamos aí, vamos ter que dar uma economizada agora no press kit. Mas mesmo assim, com muito capricho, a gente mandou uma caixinha como se fosse um presente mesmo, né? Porque o nosso produto... Com os lançamentos eu vou contando um pouco do propósito de Boca Rosa Beauty. Com esse lançamento, com esse press kit de uma caixinha, eu já comecei a puxar o assunto de Boca Rosa Beauty, ele é muito... Ele é um presente. Tanto para você dar para alguém, tanto para você se presentear, ele é mais do que um acessório, ele é mais do que um produto que está ali no cantinho. Ele é realmente algo para você se presentear, para quando você for na loja de comprar, você ficar feliz, sabe? Quando você ganhar de alguém, você festejar. Então, depois disso, inclusive, foi até histórico isso. Lip Tint, ou Boca Rosa Beauty, festa de fim de ano e aniversário, uma das primeiras opções da galera. A galera compra muito para o presente. Olha a quanta informação ela tem sobre o público dela. Isso é muito importante para você empreendedor que está assistindo essa live, e se perguntar quais informações você tem sobre o seu público. Ela tem informação do que o público compra, em quais datas o público compra, por que o público compra. Então, ele compra porque pode dar para presente, tanto para ele quanto para outras pessoas. Quais datas ele compra, amigo oculto, aniversário, dia das mães. Ela tem informação de que tipo de público é. Eu não sei se vocês viram quando ela falou aqui sobre o público, sobre como se comporta esse público. Então, se você não tem informações sobre o seu cliente, você está perdendo a oportunidade. Então, você precisa fazer análise de dados. Esse tipo de informação não cai do céu. É preciso estudo para isso. E a gente só vê esse bastidor quando para e conta, né, Bia? Você não consegue ver isso quando você lança. Ninguém imagina que existe tudo isso por trás, né? E uma coisa que tem no Lip Tint também que é muito legal é o cheiro e a textura. Eu sabia que você falava do cheirinho. E eu sei que você pensou nisso. Sim. Eu sei como você pensa em cada detalhe, mas eu queria puxar um pouquinho sobre cheiro e textura para a gente falar um pouquinho sobre o trio chocolate. Nossa, minha paixão, esse trio. Como é que você pensou nisso? Oh, my God, chocolate. Oh, my God, chocolate é uma ideia que veio do ano passado, na verdade. Porque é isso. A gente pega datas comemorativas, gente. Data comemorativa é tudo para você explodir de venda. É um momento de explosão de venda mesmo. E já que é um momento de explosão de venda, por que a gente não lança, então, um produto que já é uma explosão por si só? E você junta os dois, ao invés de você bater essa meta, você triplica a meta. Eu sou louca em meta, né, amiga? Eu amo. Tipo, eu penso. Eu amo mesmo. Se eu sei que essa oportunidade é boa, o que eu posso fazer para essa oportunidade ser muito melhor, sabe? ser triboa. E aí, no ano passado, a gente tem um calendário, né, de datas comemorativas. Dia dos namorados, Dia das Mães. Nem sempre a gente consegue lançar um produto novo, mas geralmente a gente faz campanha. Dia dos namorados, ano passado. Eu fiz toda uma campanha de fotos com os mesmos produtos. Nem foi lançamento novo. Foi produto que eu já tinha, mas a gente sempre faz ações. Aí, ano passado, eu falei, gente, e se o My God virasse uma barra de chocolate? Porque todo mundo já falava do cheiro. Falava do cheiro. O cheiro é muito bom. Aí eu falei, você imagina. Aí eu comecei a imaginar. Falei, a gente vende na época da Páscoa. Não fala que é por conta da Páscoa. Deixa a galera anotar isso aí. É muito bom. É muito bom você deixar as coisas nas entrelinhas. Tem que deixar o seu público perguntar, se questionar. Não pode dar de bandeja, assim, né? Isso falando de empresária para empresária. Então, assim, e aí eu pensei, a gente lança na época uma paleta em formato de chocolate na época da Páscoa. Só que dava muito trabalho, porque tem o Flopec, que é esse dourado que eu... Enquanto não tiver esse papo dourado, amiga, eu não lancei a paleta. Eu falei, não, eu quero levar esse momento para quem comprar. Não existe no Brasil essa experiência de você abrir uma paleta de módulo. produto novo é um teste novo, né? Também. Você não fez um lançamento novo. Você fez uma relançamento, uma releitura, uma releitura de produtos que você já tinha. Isso é genial. Porque você não teve que fazer novos investimentos. Você só deu uma roupagem nova para aquele produto. Que foi sucesso. E é sucesso, né? Exatamente. E é isso, assim. A gente também fez em coleção para colecionador. Lembra disso? De você manter sempre uma história, de você prender as pessoas. Uma outra coisa que eu acredito que prende muito é você poder ter a oportunidade de colecionar algo. Então, eu como sou apaixonada por maquiagem, quando a Kali, por exemplo, lança uma coleção que eu sei que vai acabar, eu não compro, assim, normal, não. Eu compro desesperada. Porque eu sei que aquilo é um objeto de desejo e que poucas pessoas... Esse pertencer também é muito importante. Então, a gente lança uma cápsula só com uma versão e depois, acaba. E isso é muito bom para o negócio. Porque você cria uma fidelidade com o seu público e o seu público se sente especial. Quem compra aquela paleta se sente muito especial. É surreal. Elas abrindo a embalagem é uma coisa muito louca. E depois, quando acaba... contando aquilo em dezembro e eu falava Bicha, como é que você teve essa ideia? Você lembra disso? Caralho, isso vai explodir muito. Nossa, é muito gostoso. Lançar produto é muito gostoso, né, amiga? É um universo, assim... Nossa. Eu falo, eu nasci para isso. Então, tudo, tudo que a gente faz, isso de cheiro... Porque eu pensei assim... Ah, o cheiro... Eu falo uma briga, tá? Porque muita gente falava. Eu perguntava opinião de todo mundo, né? A sua, inclusive, de muita gente. Aí, a metade falava. Não gosto de cheiro. Acho que cheiro é ruim para o produto. Não é bom. Porque cheiro incomoda. Porque cheiro isso. Porque cheiro aquilo. Aí, eu comecei a pensar. Quais são os cheiros mais agradáveis? Por isso que todas as minhas paletas têm cheiros mais frutados. Tanto a paleta quanto o Lip Tint também. Eu coloquei cheiro de infância nele. Coloquei aquele... Aquela essência de moranguinho que toda menina já teve um balme. Sabe? Aquele que tem formato de moranguinho. Aqueles moranguinhos. Isso. Da revistinha. Da revistinha. Esse mesmo. Esse mesmo. Falei, todo mundo, quando sentir, vai já conectar. Então, é impossível isso ser ruim. Não tem como ser ruim. Então, eu apostei. Eu falei, não, gente. Vai ser bom. Aí, lançamos. Quando a gente lançou, a gente estava fazendo um congresso com a C4R. E aí, as vendedoras falavam Bianca, é impressionante. A primeira coisa que elas fazem quando elas pegam a paleta é assim, ó. Meu Deus, que cheiro maravilhoso. É a primeira coisa. Aí, eu falei, sensorial, bicha. Sensorial é uma coisa que pega, envolve, conta história. Você lembra de um cheirinho da infância. Você lembra de algum momento. Então, eu apostei e deu certo. Mas muita gente foi contra. Muita gente disse que não apostaria em cheiro. Massa. Ô, Bia, a gente pulou um pouquinho quando a gente falou da campanha, do lançamento geral da sua coleção, da sua primeira coleção de maquiagem. E eu sei que você já teve oportunidade de lançar a coleção de maquiagem inúmeras e inúmeras vezes. E você sempre falou não. Eu sei disso. Porque você sempre sentiu que não era o momento, né? Você falava assim, ah, amiga, mas não é o momento ainda. Mulher, como não é? Olha isso. Não, não, não. Minha hora vai chegar. Meu momento vai chegar. Você é muito centrada nisso. Isso é incrível. Eu vejo você falar não pra grandes projetos porque você acredita que não é o seu momento e você só vai naqueles que você tem convicção. Agora me conta uma coisa muito séria. Como é que você teve coragem, porque ali é muita coragem, velho, de arrumar uma casa na avenida mais movimentada do Brasil, meter o Boca Rosa, usou lofote de boca naquele negócio. Amigo, você soube a escolha. Como é que foi aquilo, meu Deus? Olha, eu pari uns três José de uma vez ali naquele dia. Um desespero, um desespero de falar, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Por que eu sou tão louca varrida de pedra, meu Deus do céu? Bom, o que eu pensei na época? Eu vi aquilo lá. Até então, né? Quando eu fui, eu falei, ah, eu tô indo pra uma festa da Bia e eu faço questão de mim todas porque eu sei que ela convida pessoas que ela realmente valoriza. Então, nossa, independente do que, eu tô em tudo. Pode chamar pro que for que eu vou mesmo. E aí, quando eu cheguei lá, cara, que eu vi aquele negócio imponente daquele tamanho. Porque a casa era gigante. A casa era gigante. Com um monte de holofote de boca pra cima e pra baixo. Tinha, se eu não me engano, uns 20 maquiadores à disposição que fizeram um boom gigante. Gigante. E quando você pensou naquilo, e ali você teve que ter coragem, hein, mulher? Então, amiga, exatamente isso. Tem uma... Eu sempre fico gravando frases, né? Tem uma frase da Gisele Bint que é muito... Que me marca muito. Que ela diz assim... Perguntaram uma vez pra ela, por que você acha que você se destaca tanto? Por que você acha que você virou você? E aí ela disse, porque tudo que eu me proponho a fazer, eu faço da melhor maneira que eu posso fazer. Não é que eu seja melhor que alguém. É que eu sou sempre a minha melhor versão. Isso seja no meu trabalho ou seja pra limpar um chão. Se eu for limpar um chão, você pode ter certeza que eu limpei aqui dali da melhor maneira que eu poderia fazer. E é esse... Gente, ela lava a louça super bem, tá? Ela lava a louça bem. Ela faz café gostosinho, entendeu? Frita ovos muito bem. Cozinha o que tem que fazer muito bem. Não sou uma cozinheira de mão cheia, mas o que eu faço ali, eu faço com vontade. Então, essa mesma coisa eu aplico pra tudo na minha vida. Quando eu lancei Boca Rosa Beauty foi um ano muito difícil pra mim, né, amiga? Porque agora entrando no lado mais figura pública, eu venho de 2017. Final de 2017 torna uma polêmica gigantesca, muito pessoal sobre a minha vida. Passo 2018 inteiro sofrendo consequências dessa polêmica. Então, assim, e nisso foi um ano escola. Pra mim, 2018 foi um ano escola, porque eu finalizei com Boca Rosa Beauty. Então, assim, eu ficava pensando, como eu faço pras pessoas voltarem a acreditar em mim? Como eu faço pras pessoas voltarem ou então, tipo, lembrarem, ó, tô aqui, tipo, ó, eu não sou, eu não me resumo a uma situação. Eu sou história. E aí eu pensei, bom, se eu quero que as pessoas me enxerguem, então, vou usar agora uma frase do Marcos Marques. Então, eu sei que as pessoas ouvem muito mais o que eu faço do que o que eu falo. As pessoas ouvem muito mais o que você faz do que o que você fala. Então, eu parei de falar, de me defender, de me justificar e botei pra quebrar. E eu falei, cara, quem inova lidera mercado. Então, como que eu vou lançar essa linha? Eu esperei tantos anos pra lançar essa linha e se eu demorei é porque eu sabia que eu ia botar pra quebrar. Então, é aquilo, fazer o nome. Tudo que você fez na sua vida, dê o seu nome. E aí, claro que, aí no meio desse rolo todo existe Deus, que é lindo, que é maravilhoso na nossa vida, me coloca a Flávia da Paiô, que também tem a cabeça louca como eu e ela que deu a ideia da casa. Quando você deu a ideia da casa, eu falei, não, não é possível. Não é possível que tem duas doidas dentro de uma empresa, não é possível. Isso aí vai ser um escândalo. E aí, a gente começou a unir as ideias. Ela falou, Bia, eu sou apaixonada naquela casa. Eu falei, eu também. O Instagram, só marcas de fora tinham lançado lá até então. O Instagram tinha deixado a casa inteira rosa. Porque quando vinha aquela casa rosa, aí foi quando a gente teve a ideia de lançar em outubro, porque era a época do meu aniversário, porque seria um grande presente pra mim. fizemos um dia especial pras mulheres do Inca, que foi incrível na minha vida. Foi a minha primeira ação social, assim, e filantrópica envolvendo uma marca minha. Nunca tinha feito assim até então. E foi uma delícia. Foi uma experiência única. Então, assim, tudo que eu fiz ali foi, tipo, tanto que na época, amiga, eu desliguei... Uma dica. Eu desliguei meus celulares de rede social. Quando eu ia gravar lá por causa da beauty, a campanha, tudo, quando eu ia, eu desligava, porque eu não queria ver a reação das pessoas. Porque eu sabia que ali dentro tem uma menina que ainda era insegura, que tinha momentos de insegurança, tá? Não achem que porque a gente... O telefone? Tá ruim a imagem? Peraí. Tá. Peraí que ela tá voltando. Pixelou a imagem aqui. Enche de coraçãozinho aí, porque a mulher merece, né, gente? Vocês não imaginam o quão é de... Não só desafiador, quanto de custo mesmo pra ter um movimento tão grande desse. E vindo de uma situação que ela tava aqui, ó. E que todo mundo tem situação de baixo. Inclusive, quem acha que só... Voltou. Voltou e linda. Tá bom? Mara. Inclusive, quem acha que a gente não tem situação difícil nem dia difícil não sabe que nós duas já encontramos no supermercado pra chorar. Você lembra disso? Aquele dia, amiga, é histórico. Sério, se um dia eu lançar um livro, eu vou falar desse momento. Eu vou falar... Minha filha, a gente na praia. Você meditando comigo, eu chorando, perdida. Na época dessa polêmica, lembra? Eu perdida. E eu conto essa história com gosto pras pessoas verem que não existe nada, nada que você não possa recuperar. Não existe nada que seja impossível pra você. Então, assim, tudo na vida se tem um jeito. É só você acreditar naquilo. Então, assim, eu e essa mulher aí, nossa senhora, a gente é muito confiante. Ela me segura em muita porrada. Né, amiga? E você também me segura. Nossa, é só precisar, eu sei exatamente onde eu tenho o ombro, onde eu tenho o colo. Mas esse dia foi muito bizarro porque às vezes a gente acha que todo mundo é forte e que eu, por exemplo, passo essa imagem de forte, a Bia passa essa imagem de forte. E aí a gente marcou, a gente tava assim, a gente saiu pra jantar, tomamos um vinho, aí falamos, vamos comprar um negócio no mercado, vamos. Chegou lá, aí eu falei assim, ai, amiga, eu não tô bem hoje. E comecei a chorar. Ela falou assim, eu também não. Começamos a chorar, dentro do supermercado, meia-noite. No setor de vinho. No setor de vinho. No setor de vinho. Mas tudo isso faz parte, tudo isso mostra o quanto as coisas são reais mesmo. Eu imagino, sei lá, a Kylie Jenner passando por uma situação dessa que ninguém imagina. Anitta, que eu sou muito fã. pessoas que são um exemplo, pra mim, eu tenho certeza que elas também passam por momentos que a gente nem imagina. Então, quando acontece com a gente, calma, respira, que você não é o ET, isso acontece com o futuro. E o que vai acontecer, né, Bia? Vai da merda, não tem uma carreira linear. As carreiras são feitas de altos e baixos. A vida é alta e baixa, né? Se você vira uma linha, você morre. morre. Então, eu digo isso tudo. Tudo na minha vida. Eu lembro, eu sei o quanto você é extremamente dedicada, porque eu lembro que a gente fez uma campanha em Campin que foi, assim, surreal, né? A gente, pra quem tá aqui não sabe... Até eu vou ter exigido as contas com o MTBT. É verdade. Eu comentei lá, eu comentei ainda, brisuei, falei lá, tem muita gente vendo essa foto querendo ser pinquinho, porque foi hilária a sua live, tá? Eu achei disruptiva, eu preciso te dar esse elogio porque eu não falei. Eu achei disruptiva, eu achei foda pra caramba, eu achei incrível, eu achei sem máscara e eu achei... Sabe aquele negócio assim, ó, que o povo acha que mulher não pode falar de sexo, mulher pode, pode fazer muito mais. Não pode como deve. Entendeu? E foi incrível e super pertinente. Foi uau. E mostra que você é humana igual a gente. Eu achei surreal, surreal. Obrigada. Nossa, que bom receber essa elogia de você. Eu recebi elogia de muita gente, muita gente mandou. O Murilo, o Murilo, o bicho é que é todo... Que é todo... Ele me bota a frente porque ele me acha uma louca barrida. E aí, nossa, ele mandou mensagem também elogiando. Fico muito feliz com isso porque, assim, aquilo é o que eu sou no meu dia a dia. Eu não tenho muito tabu pras coisas. E você também é muito assim. Por isso que eu me destino tanto com você. Não existe tabu, não existe um assunto que a gente não possa falar. Por que a gente não pode falar? Que... Que... Por que as coisas acanham a gente? A gente não pode sentir presa, a gente não pode sentir com medo de falar nada. tá afim de falar? Fala, uai. E quanto mais fala, mais aquilo se torna algo natural. Concordo. Foi incrível. Foi incrível. Foi incrível. Achei maravilhoso. Mostrei meu pinquinho. Foi engraçado. Que foi muito engraçado. É porque a gente falou de assuntos que são tabus, só que a gente falou de uma maneira bem humorada. Leve. Tudo na vida com bom humor fica leve. Fica leve. E é engraçado, né? Que você, falando de Cancun, mas só fazendo um adendo, eu sempre falo com a Bia o seguinte, Bia, você dá like, seja para o bem ou seja para o mal. Se você olha o Instagram de fofoca, eles não ficam uma semana sem falar de Bianca porque dá like, gente. Dá engajamento, dá envolvimento. Você é besta deles não fazerem. Se eu tivesse o Instagram de fofoca também, eu só falava de Bianca e Transino. Dá like, entendeu? Eu tive que entender isso. Quando eu entendi isso, a minha vida mudou completamente. Quando eu aceitei isso... A mulher é bonita, bem sucedida, inteligentérrima, entendeu? Gata pra caralho. Poderosa. Dona do negócio todo. Você acha que eles não vão falar? Vão falar o negócio da like. Não adianta. Depois disso, eu comecei a fazer um estudo, amiga, sobre quem sou eu no mercado do entretenimento. Isso é um assunto que, inclusive, eu queria muito falar sobre depois nas meias redes sociais. Eu até posso te chamar para a gente fazer uma live junto e eu contar um pouco mais sobre isso. Mas tem um dia que eu sentei, eu me desenhei e falei quem que eu sou, quem que eu represento na internet. O que eu represento sempre vai ser fora da curva porque eu falo coisas que, naturalmente, muita gente não fala. Eu faço coisas que muita gente não faz. eu erro na frente de muita gente, coisa que muita gente evita. E eu já abri mão de desmolvidades. Moço, você foi pro Big Brother, velho. Não, eu fui pro Big Brother. Gente, vocês acham que eu não sabia? Vocês acham que eu já tinha sentado e feito ali a minha listinha do que ia dar certo e do que ia dar errado? Eu já sabia. Só que, em relação à minha pessoa, eu deixei fluir porque eu já sei quem eu sou e eu sou a minha verdade. Não adianta tentar me encaixar num personagem, ou tentar fazer VT, ou tentar fazer isso. porque eu não sou... Dentro do mercado do entretenimento, a Bianca Andrade, ela não é isso. Então, eu não ia me sustentar. Ia ser a maior furada da minha vida. Então, eu fui, eu bebi, eu fui louca, eu ri, eu ajudei. Eu fui de um lado que muita gente não vê. Lavei louça, lavei chão, ajudei gente, escutei todo mundo. E também fui louca, bebi demais, fiz besteira, mas no dia seguinte pedi desculpa. É o que eu sou na minha vida. Eu não me importo de mostrar minhas vulnerabilidades, porque isso sou eu. Essa é a minha personalidade dentro da internet. Quando a pessoa vai entrar na internet e olhar quem ela vai gostar, ela já sabe muito bem quem é Bianca, como é Bianca, entendeu? E é importante que ela não sabe quem é Bianca. E você já sabia, você já tinha mapeado cada passo onde você poderia falhar. Isso é genial porque você já sabia onde você ia falhar. Porque você já tem um autoconhecimento muito grande, muito forte. Você já passou por situações que, cara, se você não fica preparado com as merdas que você já passou, não tem outra escola não, entendeu? Não tem. E você vai perdendo o medo. Você vai perdendo o medo da crítica, você vai perdendo a insegurança e você se coloca cada vez mais no lugar humanizado. Acho que é por isso que até viralizou o ser humano. Eu amei que aquele foi o meu maior meme. Porque é o que eu realmente sou. Eu ouço tudo quanto é tipo de gente, eu converso com tudo quanto é tipo de gente, eu não tenho preconceito com nada. Então, assim, isso sou eu na minha vida. Então, eu gosto muito de me colocar também no lugar de gente, ó, eu sou perfeita não, ó, tamo aí. Tamo junto, vai com o vídeo que eu vou pedir. Eu não tenho o menor problema com isso. O importante é o ser de verdade, eu sou o que eu realmente sou. Isso que funciona. Às vezes, a minha galera que morre porque eu vou fazer uma live, por exemplo, com uma amiga e aí eu falo um monte de besteira e começo a falar e o povo... Eu falo, gente, não me priva. Isso sou eu. Isso sou eu na minha vida. Então, assim, eu não posso ter vergonha de ser o que eu sou. Eu sei que é diferente, sei que assusta. Eu sei, mas eu já tenho consciência disso. Então, assim, é uma escolha minha. Eu escolho ser o que eu sou, entendeu? Graças a Deus. E eu lembro que a gente foi... Eu ia falar um pouquinho sobre dedicação. Eu lembro quando a gente foi pra Cancun, o quão você se dedicou pra estar com aquele corpo que foi... Assim, foi um estouro aquela campanha, né? Eu acho que pra você... aquele ali mudou a minha vida. Foi uma campanha super disruptiva, né? Que a gente fez. Mudou a minha vida. Foi incrível. todo o desempenho que teve lá, inclusive todas as conversas que a gente teve, né? Além de quebrarmos recordes, lembra que na semana meu Instagram foi o Instagram mundial. Tipo, a nível mundial foi o Instagram que mais teve crescimento naquela semana foi o nosso. Foi o meu. Foi a nossa campanha. Cara, ela bateu recorde em todas as fotos que foram postadas. Sim! Recorde de likes do seu próprio Instagram, né? Do meu próprio Instagram. Tinha acontecido coisas grandiosas na vida dela. Mesmo assim, as fotos de lá bateram recorde. Por quê? Porque foi um conjunto muito bem feito. Lugar muito bonito, equipe muito boa. A Bianca estava impecável. Era a primeira vez que ela fotografava de biquíni, então ela queria estar... De biquíni mulher. Eu nem tinha tatuagem ainda. Pensa como aquilo foi forte pra mim. A outra campanha nossa era eu ruivinha de florzinhas toda tampada, lembra? Menininha! Foi bem diferente. Foi um marco ali na minha história em tudo. Amiga, em tudo. Sou muito feliz, inclusive, desse capítulo da minha vida porque além de ter mudado a minha vida completamente que foi ali naquelas sete horas de viagem que você me abriu pro universo business que até então eu era criadora de conteúdo, eu não era empresária. Você falava seu marketing tá na veia, seu marketing tá na veia pela festa de cinco milhões, por isso, por isso, mas eu não fazia ideia do que eu tava fazendo. Eu só tava indo por osmose. E você me abriu o universo, você me abriu processos e procedimentos, ensinou chapéu de empresa, chapéu de amiga, ensinou tudo pra chamar de colaboradores, como tratar meu colaborador, né, que é a minha equipe, como remunerar, como cuidar, como ser uma líder, você me ensinou ali. Eu falo, sempre quando falo, muita gente hoje me elogia como empresária e a minha história sempre tem você e tem essa viagem. Ah, obrigada. Marcou a minha vida. Então, pessoas que estão aqui que vêm até mim, continuem com essa mulher é porque ela mudou a minha vida. Se hoje eu sou uma empresária porque nessa viagem ela fez assim em mim, me chacalhou. Foram sete horas, assim, a gente pegou um voo e aí a gente começou a conversar e era de madrugada. A gente ficou sete horas conversando de negócio. Sete poque horas, seguidora, só doida mesmo pra fazer isso. Só doida. Cara, surreal. Mas assim, nada que eu te falei teria resultado se você não tivesse ação. Eu sempre falo que o mérito não é meu, o mérito é seu que fez. Eu poderia te falar tudo aquilo, você ouvir, porque tava uma conversa gostosa, tava maravilhoso e no dia seguinte fingir que nada aconteceu e tava tudo bem. Só que tudo que eu te mostrei você pegou e fez acontecer e fez melhor ainda. Então, eu acredito que foi um conjunto de coisas boas que tava acontecendo e que você soube surfar na onda muito bem, sabe? Que oportunidade é assim, a oportunidade aparece. Cabe a gente saber aproveitar ou não aproveitar. Exatamente. E uma coisa também que eu aprendi muito, amiga, e isso eu aprendi com você também, que é aquela filosofia antes feito que perfeito não feito. Eu procrastinava muito, eu não era mulher de ação. Eu deixava de fazer muita coisa pelo meu perfeccionismo. Então, tipo assim, se não fosse assim eu não liberava. Vídeo no YouTube na época quando eu fazia eu atrasava horrores porque eu só podia sair perfeito. E depois, com o tempo, depois dessa conversa, depois de tudo eu comecei a desapegar e pra minha equipe foi a coisa mais linda do mundo. Porque eles começaram a fazer sozinhos. Prova disso foi quando você estava no Big Brother, todo o seu feed, todo o seu conteúdo. Eu vi o Murilo e o Miguel, a Andresa, fotografando quando você estava no Big Brother. E eu não tive a oportunidade de falar isso com você nem com eles. Com o Miguel e com a Andresa sim que eu mandei mensagem pra eles. Eu acho que o Miguel vai lembrar. Eu mandei, que incrível, vocês são muito foda. Eu não mandei, Miguel? Eu não mandei, Miguel. Tá novo. Foi lindo. Fica vivo. Foi lindo. Porque eu achei... Vai se arrumar, menina, pode dar olho. Olha isso, vai se arrumar. Vai pra salitinho, tio, conheço. Eu achei muito massa, incrível, ver a energia que vocês tinham enquanto ela não estava. Ela estava lá, fechadinha, guardadinha, e a máquina aqui não parou. Foi uma das épocas que a Bianca mais vendeu e ela estava lá. E eu estava lá dentro. E esse era o maior desafio. Porque assim, a gente acredita muito que a história de Boca Rosa Beauty a maior força é eu estar ali sempre nas redes sociais, ali endossando, endossando, falando, usando. Eu sou a minha maior prova social. E como é que eu ia ser a minha prova social se eu não estava aqui fora? Como é que eu ia vender da mesma maneira? Então o pessoal tinha medo da queda de venda. Eu falei, queda não vai ter não. Porque eu já conversei com o pessoal lá da Globo. Eu falei, pessoal, antes de levar minhas maquiagens, eu passo lipitis na minha cara inteira, na casa de todo mundo e precisar. E detalhe, sabe o que eu achei mais incrível também nisso? É que você não escondeu para que você foi. Não teve errado. Ah, eu estou aqui, isso aqui é minha maquiagem, mas não é minha maquiagem. Não. Eu vim aqui, gente, foi para vender maquiagem mesmo. É isso. Eu sempre vou na verdade, porque assim, eu sabia que eu corri um risco se eu falasse isso, porque eu deixo de pegar o lado sonho, o lado, né, que eu falo muito também, lado, ah, sempre foi meu sonho desde pequenininha, sempre foi meu sonho, sempre foi meu sonho. Mas eu pensei, qual é o meu momento hoje? O que é o Big Brother na minha realidade hoje? Então eu falei, gente, hoje é aproveitar essa janela gigantesca para fazer a maior história de buzz marketing que eu poderia fazer na minha vida. Quero contar para os meus netos que eu fui louca que eu entrei no programa não só para ficar lá de, não, tem para trabalhar, todo domingo, eu estava ali com um look, tinha todo um projeto aqui fora feito. Então assim, eu queria que a gente conhecesse a minha marca. Imagina você fotografar para todos os domingos, você pensar em tudo que iria acontecer, pensar em looks, pensar em maquiagem, ter que pensar que lá dentro você ia ter que estar igual aqui fora para poder casar o negócio. O pessoal aqui fora não podia errar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nem eu lá dentro não podia errar nem um nada. Eu cheguei a anotar, escrevendo a roupa, a ordem. Um, dois, três, quatro, cinco. Sem contar que muita merda poderia acontecer enquanto você estava lá dentro. O pessoal aqui segurando tudo. E uma coisa que eu vi que cresceu muito, cresceu muito enquanto você estava lá dentro, foi o Instagram da sua marca. Ou seja, você tem um Instagram da sua marca hoje com mais de um milhão de seguidores. Que não é o da Bianca Andrade e não depende da Bianca Andrade. Oi? Bateu um milhão lá dentro e era um sonho meu fazer o Instagram da minha marca bater um milhão. E aí quando eu saí bateu 1.1, 1.2 e o Instagram da minha marca eu não estava feliz com ele. Olha que doideira isso. Então assim, eu aproveitei essa oportunidade para além de vender muito, aproveitar para ser o momento de eu evoluir o que para mim ainda não estava bom. Então assim, eu lembro que eu falava gente, o Instagram da minha marca tudo que eu faço é tão inovador e o Instagram está aqui sendo mais do mesmo. Olha que doideira. O Instagram está aqui sendo mais do mesmo porque já tanto tem uma ideia diferente. Então eu foquei toda a estratégia para o Instagram a Boca Rosa Beauty. Ao invés de colocar só no meu que era o maior Sabe o que é mais interessante? As pessoas que estão no Instagram do Boca Rosa Beauty eles não estão lá por causa de Bianca. Eles estão lá por causa dos produtos. Exatamente. Independe se a pessoa gosta de Bianca se não gosta de Bianca. Exatamente. Cara, eu gosto disso aqui. Entendeu? E eu já ouvi muito comentário assim, sabe? Ai, eu não vou muito com a cara da Bianca não mas aquele rímel. Esse é o melhor elogio de todos. Se a pessoa não gosta de mim mesma primeiro que eu acho que não porque às vezes é só uma questão de falta de se identificar mas assim se a pessoa não gosta de mim e ela fala isso ela não sabe o quanto ela está me ajudando. Por quê? Olha que contradição. Olha como isso é forte. Se você não gosta da pessoa e mesmo assim o produto é tão bom a ponto de você superar isso para poder ter é porque isso aqui, menina é diferenciado. Entendeu? Então isso fica pequenininho porque a qualidade é lá em cima. Exatamente. Bota ego no bolso bota tudo no bolso e outra é um momento muito lindo de uma mulher poder elogiar a outra independente se se identifica ou não. É um ponto em comum que eu tenho com quem me consome quem consome a minha marca e eu deixo elas livres para isso tanto que eu mesma brinco. Eu falo olha gente não sei nem se eu presto tanto quanto as minhas maquiagens. Eu falando isso parece que eu estou fazendo sem querer mas eu faço questão de frisar isso porque quando eu falo isso eu dou a liberdade da pessoa comprar o produto sem precisar concordar comigo. Quer dizer existe o risco da pessoa por comprar meu produto ela apoiar o que eu faço. Não. Elas entendem que são coisas completamente diferentes. Ela pode não me apoiar e ela está comprando o meu produto não fala sobre isso. Entendeu? Não fala sobre ela apoiar atitudes pessoais minhas. Não. Não precisa. Pelo contrário ela está ali reconhecendo que por trás dessa pessoa que ela talvez não se identifica existe uma empresária que se dedica que tem uma marca que realmente fala de qualidade qualidade é uma coisa que a gente não abre mão de jeito maneira porque é o que nos sustenta. O que faz porque uma coisa também é muito engraçada um dia eu quero fazer um estudo de caso de mim sabe? Porque a minha vida faz isso aqui eu posso fazer o que for que não interfere na minha marca não faz cair venda não faz a minha marca cair junto comigo quer dizer eu consegui trilhar caminhos paralelos sabe? Eles andam juntos mas não são o mesmo cada um tem a sua personalidade isso é muito difícil Mas é porque você não coloca em cash, Bianca você coloca em cash o ser humano, Bianca mas você não coloca em cash o profissional, Bianca o seu lado profissional é muito visível quem olha sabe que você é exigente que você acompanha tudo de perto que você vê a qualidade que você faz e você corre atrás isso é inegável se tem uma coisa que ninguém pode falar é que Bianca não trabalha ninguém pode falar é que os produtos de Bianca não são bons isso aí vocês não podem falar agora o resto meu bem vocês podem falar não tem problema né Bianca acaba sendo até buzz marketing olha que buzz marketing natural todo mundo falando 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 no final bota atenção pra quem aí eu apareço aqui nos stories é exatamente isso é uma coisa que eu uso muito toda vez que vem polêmica pode reparar tem polêmica meus stories duplicou a visibilidade tá eu lá fazendo maquiagem igual a louca mostrando saiu do Big Brother Bianca o que você faz da vida só maquiagem não passa mais nada eu adoro maquiagens você maquiada sabe o que eu achava hilário no Big Brother quando você saiu do Big Brother você fala gente tem muita gente nova aqui vocês calma que vocês vão me conhecer não é assim vocês estão sabendo de coisa que vocês vão ouvir calma aí fica aqui só mais um pouquinho vamos ver aqui olha só esse aqui é a minha paleta de contorno então vou conversar com vocês aqui pra vocês me conhecerem um pouquinho mais entendeu é exato e o pior que o público percebe as bichas percebem é impressionante esses dias aconteceu com a Fly uma polêmica também ela tem a personalidade também muito parecida com a minha a Fly nunca vai passar a gente percebe eu quero conhecê-la inclusive achei ela muito incrível ela é muito verdadeira muito assim e é alto se basta ela é verdade pra caramba mas enfim aí aconteceu uma polêmica olha o que o público dela falou que era um público que também me acompanhava falou Fly agora você aprende com a sua amiga Bianca aproveita e canta bastante nesses stories aproveita pra mostrar teu trabalho que o povo tá de olho em você entendeu é exatamente a verdade assim todo mundo que fala em buzz marketing que fala em influenciador digital ligado a ter uma marca eu não tô falando de beleza eu não tô falando de conceito eu não tô falando de nada disso eu tô falando de influenciador que tem uma marca é impossível não reconhecer e valorizar o seu lado profissional com os negócios eu não sei se você percebeu mas já tem quase uma hora e vinte minutos que nós estamos falando e voou se deixar Miguel e você a gente vara três madrugadas a gente vara eu quero abrir pra três perguntas eu vou abrir aqui os comentários que eu quero pegar uma pergunta do pessoal e aqui eu deixei os boxinho pra eu poder ver as perguntas das pessoas tá só um minutinho que eu vou pegar aqui tá gata hein bicha moça 15 dias de parida eu não tô nem acreditando eu entrei aqui toda arrumada e quando eu olhei Miguel e ela também tá lisa tá meu amor meu bem tá gigante meu cabelo olha isso muito a gente falou isso não deu nem tempo pra nós falar de boca rosa ré hoje amiga seu cabelo tá imenso tá muito grande e o brilho boca rosa ré lá vem hoje mas amiga são tudo maqueteiro igual assim óbvio olha aqui que massa Bia eu vejo você muito como exemplo de organização e planejamento olha que interessante isso sempre foi duas crenças limitantes de Bianca que Bianca sempre achou que ela não era organizada gente sempre falei isso eu consegui tirar isso da tua cabeça foi você a primeira pessoa que disse assim para de falar que você é desorganizada você não é desorganizada olha o que você criou olha essa história olha isso olha aquilo porque o que acontecia eu colocava princípios básicos de desorganização como se fosse tudo na minha vida por exemplo não arrumar uma cama deixar uma pasta de dente estampada inclusive tem uma história maravilhosa sobre isso tem muita história boa a gente tem que fazer mais lives muito muito então coisas básicas de desorganização eu colocava na minha como tudo na minha vida se resumisse a isso aí ela fala aí ela você me mostrou outras coisas pô mas e isso e isso quem é desorganizado não faz isso aí eu aprendi a delegar com você foi muito foda essa transformação quando eu aprendi a delegar foi quando eu achei a organização na minha vida e na minha gestão de negócio muito massa muito massa Bia você pretende lançar novos produtos? Pô amiga meu sonho de princesa agora a gente está com uma dificuldade por conta do do corona muita gente trabalhando de casa muitas as fábricas reduzidas então a gente não deu continuidade no nosso projeto que eram 5 lançamentos em 5 meses e os projetos tinham envolvimento com as polêmicas era a primeira vez que eu fazia Taylor Swift na vida que ia usar a polêmica a meu favor em relação ao negócio então era um era um algo que eu ia arriscar eu iria arriscar mas teve que parar mas assim a gente tem muito lançamento a gente tem tanta novidade ano que vem quando eu fizer 10 anos então vocês não estão entendendo o que vai acontecer nossa nossa que massa aqui tem uma pergunta muito bob qual o seu maior desafio? o meu maior desafio é sempre me superar a gente chega aqui com Boca Rosa Beauty ou qualquer outro qualquer outro trabalho eu penso cheguei aqui e agora? qual é a nova ideia? o que eu vou fazer para superar isso? o que a gente tem que fazer para superar isso? vendemos até aqui como faz para isso continuar sendo uma crescente? jamais cair? isso é um desafio então por isso que é tanta ideia tudo tão pensado porque para mim esse é o maior desafio sempre me superar é aquilo que eu falo de meta eu sou louca e meta eu amo duplicar meta triplicar meta e isso para mim é um desafio grande massa e isso é muito legal para a gente levar para a vida, né? quantas vezes a gente faz um negócio legal e a gente pega aquilo legal que a gente fez e deixa de lado cara, fez uma coisa legal pega aquilo ali e melhora olha o que ela fez lançou um trio de produtos legal ela pegou e melhorou quando ela lançou os produtos com a paleta Oh My God Choco entendeu? então ela não descartou tudo que ela fez e começou do zero de novo ela pegou um negócio que já era sucesso e fez ser mais sucesso ainda muito massa Sabrina, ensina para ela que ela presta para caramba oh gente, eu falo isso todo dia essa minha amiga fala mesmo como você faz ideia Bia, como você sabe tanto sobre a área empresarial e sobre os números olha que interessante isso nossa, uma boa pergunta, viu? porque eu nunca me considerei também boa com número sempre fui péssima em matemática sempre fui péssima com financeiro inclusive essa daqui até hoje é puxão de cabelo que eu levo nela Cadê as planilhas de Excel? Cadê as planilhas de Excel de número? Exatamente então assim tem áreas que que eu o que eu penso? eu não tenho que tentar ser boa no que eu sou ruim eu tenho que tentar ser incrível no que eu já sou boa porque o caminho é muito mais acelerado do que você remar contra a maré certo? se você tenta ficar evoluindo é a história da pasta de dente você lembra que é solucionar as coisas a história da pasta de dente é porque eu deixava sempre aberta a pasta na pia e aí minha mãe brigava muito comigo e eu tentava ser boa naquilo dali e eu sempre deixando aberta aí a Sabrina falou bicha, eu vou te dar uma teoria que você vai levar pra vida, tá? você vai aplicar isso em tudo na sua vida por que se eu não compro uma pasta que a tampinha faz assim, ó resolvi o seu problema não vai focar no que você é boa e aí esquece a gente não pode ser boa em tudo e tá tudo bem e tá tudo bem eu conto essa história pra todo mundo todo mundo ama essa história de você ao invés de ficar focando no que você é ruim você solucionar solucionar porque você não pode deixar ser ruim tem que solucionar a situação e focar no que você é boa então isso em relação a número é porque eu paro e eu invisto onde eu sei que eu tenho filho eu sei que eu sou boa eu sei que eu tenho percepção então é isso tipo, eu vou investindo no que eu sou boa e vou muito engraçado eu vou contar uma outra coisa pra vocês quando a primeira vez eu conversei com Bianca sobre números eu falei tá, mas e aí o que você faz? como você ganha? quanto você ganha? quanto você gastou? quanto você tem isso? quanto eu não sei nada disso você não sabe disso? eu queria sair correndo chorava porque eu não sei nada disso e aí o que é bizarro ela não parou pra estudar e saber tudo sobre os números mas hoje ela chega pra mim e fala assim bicho, olha só tô com essa meta aqui olha aqui pra você ver ela não precisa saber o contexto minucioso de cada coisa mas ela sabe mentalmente quanto que ela vendeu quanto que ela ganhou quanto que quais são os meses que ela mais vendeu quais são as datas que ela mais vendeu então ela não precisa estudar matemática pra ter esses números mas ela buscou ter conhecimento e muitas vezes a gente não sabe as coisas porque a gente não vai lá buscar o conhecimento a gente meio que deixa passar o negócio exatamente mas é isso eu hoje eu penso assim por isso que equipe é uma coisa tão importante eu tenho pessoas que eu confio mas antes eu não queria nem saber eu falava número nunca que eu for uma estratégia pra vender três vezes mais nunca que eu estaria na minha lista porque eu tinha pavor disso e hoje eu tenho uma relação amigável com os números por quê? eu não preciso quebrar minha cabeça com ele ficar aquele remono contra a maré tem alguém muito eficiente que faz isso por mim e eu monitoro tenho reuniões ouço aprendo escuto e tento simplificar e isso pra que nós entendam do seu jeito você só precisa entender do seu jeito você não precisa entender pra explicar pra ninguém você não precisa entender pra mostrar que você é foda pra ninguém é só entender do seu jeito vamos responder mais duas perguntas olha que legal quando a teoria quando a prática ultrapassa a teoria é isso é aplicando e fazendo acontecer parabéns Bianca exatamente isso ai que lindo é o poder da ação foi isso que eu aprendi antes feito que perfeito não feito então assim o poder da ação ele é poderosíssimo é impressionante olha aqui Bia só mais essa antes do poder da ação Bianca uma mulher típica brasileira não é só um rostinho bonito é quem faz acontecer olha que foda isso ai meu Deus não, eu tô de brintar com a minha testa quando eu ficar insegura porque tem uns dias de segurança pra caramba óbvio eu vou lá no espelho e leio na minha testa ah amiga tem um traço eu tô de lip tint eu tô de lip tint e eu tô de boca rosa ré olha o brilho do meu cabelo olha isso e meu cabelo não tá caindo aqui agora depois da gestação olha isso gente nossa amiga é mara não é? ó é mara eu também tô usando ó amiga olha que lindo pra ver se você faz seu filho olha que lindo da Francine da Francine e esses anezinhos aí que eu vi ah eu tirei a minha acredita você sabe que eu com anel vida real eu menino eu sou zero menininha com anel tá aqui ó eu boto no dedo dos gatinhos que eu gosto também são ó arrasou a coleção da Francine tá muito linda né ontem eu entrevistei ela a bicha também é poderosa né ela é demais olha ela eu admiro muito essa menina eu vi a Francine pequenininha eu olhava pra ela a gente tem essa brincadeira eu olhava pra ela e falava bicha tu ainda vai dar uma volta por cima na sua tua vida volta por cima de assim aliás nem volta por cima ela ia ter um clique de mudança porque ela era toda menininha assim como eu era lembra da campanha de Flozinha a primeira de Francine foi quando eu conheci a Francine e eu sabia que ela ia virar esse mulherão olhava pra ela e falava bicha você vai virar um mulherão você não vai entender ela dito e feito e ela é um mulherão e ela é um empresário em tanto também muito 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 dedicada menina esforçada menina inteligentíssima focada eu sou fã dela também eu sou suspeita ontem hoje eu recebi vários comentários de pessoas falando assim nossa eu não sabia que a Francine era aquilo tudo eu falei pois é né pois é olha só tem uma última pergunta aqui Bianca você fez algum curso de marketing de gestão não nunca fiz o curso que eu fiz foi Sabrina Nunes coach eu fui muito inteligentíssima eu fui sábia no último grau porque essa mulher o que ela faz de curso vocês não estão entendendo então ela meio que ela pegou ela pegou tudo de melhor extraiu aquilo dali e deu pra uma menina que tinha uma vida extremamente corrida extremamente na frente do holofote e mastigou falou toma isso aqui de conteúdo a gente marcava lembra amiga a gente tinha aulinha a gente tinha aula é que ninguém vê isso mas a gente tinha aula quando eu morava no Rio eu ia pra tua casa e a gente tinha 4 horas de aula não era? isso mesmo pegava Miguel pegava Andresa ensinava explicava era muito gostoso muito bom Bia vamos caminhar pro final a gente ficou aqui quase uma hora e meia parece que foi 10 minutinhos eu tenho certeza que tá todo mundo pirado em todo o conteúdo que você trouxe aqui que aprendeu muita coisa eu gostaria muito que vocês tirassem um print dessa live eu vou fechar aqui os comentários de novo pra você fazer o print dessa live bonitinha com a Bianca cada produto peraí que eu vou fazer um print também um print isso no Big Boy deu o que falar amiga um monte de assunto pra gente poder passar sobre eles eu anotei aqui sobre vários lançamentos que você fez lançamento de esmalte lançamento de roupa tinha várias coisas pra poder perguntar de tudo isso mas o tempo foi muito curto quando você quiser falar de novo de negócios eu acho que a gente pode e deve fazer uma live eu acho que a galera super curtiu obrigada mesmo pelo convite quando eu convidei você e as outras meninas eu fui morrendo de vergonha porque o meu canal é muito menor do que o de vocês e eu acho que nesse tempo de pandemia o que a gente pode contribuir com os pequenos empresários com as pessoas pra que eles foquem no negócio deles assim como você começou do zero eu acho que existe oportunidade pra todo mundo qual conselho você deixa hoje pra quem tá começando e tá vivendo um momento difícil igual a gente tá vivendo agora eu vou dar um conselho que eu dava pra mim se enxergue a longo prazo sempre nunca a curto prazo se você se enxergar a curto prazo é a situação que a gente tá vivendo agora às vezes o retorno que você ainda não tem por você estar começando tudo isso vai te fragilizar se você pensa a longo prazo você já se imagina grande você já se imagina o que você vai se tornar você já se imagina o que você vai colher de fruto do que você tá fazendo hoje então quando você tá fazendo hoje não pensa no hoje pensa daqui a 10 anos faça por daqui a 10 anos faça hoje mas faça muito hoje pensando a longo prazo sempre porque as coisas não são tão imediatistas assim eu por exemplo quando eu disse que lembra que eu falei que eu não queria linha e tal adiei adiei se eu não pensasse a longo prazo eu teria feito várias coisas sem sucesso mas eu me imaginava já há 5 anos na frente o que eu quero onde que eu quero chegar é ali beleza eu vou aqui devagarzinho de boa porque eu não tô desesperada no agora eu tô sabendo que eu preciso desse caminho pra eu chegar amanhã lá e eu vou chegar então é isso isso ela fala constantemente várias vezes eu falo com ela Bia olha isso aqui não sei o que amiga não é minha hora agora calma aí você sabe que você fala isso comigo né a gente é muito acelerada a gente enxerga oportunidade e fala uma pra outra olha isso aqui inclusive te agradecer porque se não fosse você e dona Mônica Andrade eu não estaria aqui eu não teria vídeos eu não estaria na internet trazendo produzindo conteúdo pra vocês você me orgulho se hoje isso existe é por toda todo empurrão supetão e da Mônica por exemplo é porrada mesmo essa aqui eu queria gravar mas eu não tinha que roubo usar lembra amiga amo muito você olha aí hoje linda maravilhosa deslumbrante cara eu não sabia eu não tinha coragem de aparecer eu não tinha coragem de fazer vídeo eu não me sentia segura e foram elas que me deram esses empurrões no caso da Mônica que deu porrada mesmo entendeu mãe né mãe mãe nossa sabe que pra mim eu tenho muita consideração por você e por sua família vocês são como se fosse da minha família você é minha família porque família é quem passa Natal junto e a gente passa Natal junto a gente passa Natal junto a gente passa Natal junto então obrigada mesmo por estar aqui eu tenho certeza que foi uma aula maior do que qualquer aula de universidade eu tenho certeza que as pessoas aprenderam muito eu vou colher e depois as mensagens cumprindo e te mando quero ver um beijo grande fica com Deus um beijo Miguel beijão pra você bom trabalho pra vocês e fiquem bem beijo te amo beijo gente vocês vão ir logo pra visitar o José que tá aqui ai gente que menino ai nossa não vejo a hora amiga ele tem a coisa mais linda o mundo que menino lindo pena que parece o pai mas é bonitinho ai ai gente um beijo manda foto dele depois no whatsapp mando mando sim fiquem com Deus beijão obrigada Bia tchau 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 gente tchau tchau tchau